Na economia, o mercado financeiro acompanha cenário externo e deixa um pouco de lado as preocupações locais. Boletim de Denise Campos de Toledo. O mercado teve ontem um comportamento mais favorável acompanhando o movimento externo, com novos recordes de alta das bolsas e menos preocupações com os juros dos títulos americanos. O Ibovespa subiu 0,84%, passando dos 120 mil pontos. O dólar encerrou os negócios em queda de 0,82%, cotado a R$ 5,67, sendo que no mês ainda sobe mais de 9%. O mercado deixou um pouco de lado as preocupações locais com a política e a questão fiscal. Mas o momento ainda é de cautela, como explica Pedro Paulo Silveira, gestor de investimentos da nova futura corretora. Mas o mercado ainda aguarda com bastante cautela o andamento da CPI, o andamento das decisões do Supremo, que são importantes e afetam o dia a dia da política e, sobretudo, o desenrolar da questão do orçamento. Ninguém sabe direito qual vai ser o conteúdo da PEC, como é que ela vai ser aprovada. E esses são temas que exigem do mercado ainda muita cautela. Para Jason Vieira, economista-chefe da Infinite Asset, além do cenário externo mais positivo, o mercado teve ontem uma reação mais favorável, porque não há nada de mais concreto quanto ao orçamento. Questão que, segundo ele, ainda pode ter muitos desdobramentos. O mercado local continua, de certa maneira, a ignorar os eventos relacionados à questão do orçamento. Não existe um avanço concreto que possa se dizer que a peça de orçamento vai passar ou, de alguma maneira, vai haver uma PEC ou uma solução de curto prazo. Nesse contexto, temos o dólar caindo, curvas de juros fechando, e bolsa subindo, mas observando muito mais lá fora do que efetivamente o cenário interno. Em relação à PEC, que estaria em estudo pela equipe econômica, além da repercussão negativa por ser uma estratégia para dribrar o teto de gastos, se questiona o tempo e a condição política para aprovação. O prazo para sanção do orçamento, com ou sem vetos, vai até o dia 22. Tchau, tchau.